Olá, amigas e amigos, boa tarde, uma boa semana para nós, que nós possamos ter uma semana muito, muito abençoada por Deus, tá certo? E que Deus nos ajude e nos abençoe durante toda esta semana, tá? Vem cantar comigo, vamos recitar os reciclos e vamos cantar, vamos lá? Quão bom e quão maravilhoso é, que os irmãos vivam em união, quão bom e quão maravilhoso é, que os irmãos vivam em união, aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele, aperte a mão do seu irmão e cante esta canção, com aleluia, quão bom, muito bem, vocês estão cantando lindo demais. Amigo, como é bom estar ao seu lado, porque meu coração bate mais apressado, meu mundo está repleto de amor, de amor, só porque sentir o seu calor, e eu quero o que? Um super abraço, para que eu me sinta um super amado. Bora lá abraçar? Abraçar já! Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem. A alegria está no coração, de quem já conhece a Jesus, eu já conheço, a verdadeira paz, só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso, que vem do nosso Senhor, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém! Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor é o meu paixão e nada me faltará. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Amém! Vamos orar, vamos agradecer a Deus essa semana que estamos iniciando, que Deus esteja conosco a todos os momentos de nossa vida. Bora lá? Senhor Deus e Pai, muito, muito obrigado por tudo. Obrigado, Deus, porque Tu tem nos guardado, Tu tem nos livrado do mal, Tu tem nos protegido. Nos abençoa durante toda esta semana. Nos abençoa no dia de hoje, Senhor, para que nós possamos terminar esse dia em paz. Em nome de Jesus, que nós Te oramos e Te agradecemos. Amém! Ele é exaltado, o Rei, exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, pra sempre exaltado o Seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o Seu santo nome. Ele é exaltado, Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia! Eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem que se encontra em João 16, 33. Se você tem Bíblia, abre lá sua Bíblia e vê. João 16, 33, que diz o seguinte. Aí aqui diz o seguinte, pra gente refletir um pouquinho, tá certo? Tudo coopera para o nosso bem, né? A nossa fé, ela é testada nas provações. Todo dia, nossa fé testada, todos os dias. Nós temos a nossa fé testada e ela é testada nas provações. Dessa forma, seguimos firme rumo ao alvo, que é Cristo. Crescemos de fé em fé e de glória em glória. E todas as coisas o Senhor faz cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Deus seja glorificado. Todo o sacrifício que Deus fez foi para salvar a mim e a você. Sim, foi por todos nós que Jesus se entregou e foi por ele que nós ganhamos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou primeiro. Em tudo somos mais do que vencedores. A nossa fé, ela é testada, ela é provada a cada dia de nossa vida. Mas a gente tem que estar firme, a gente tem que estar constante. A gente tem que estar buscando esse alvo, rumo a esse alvo que é Cristo. Cresçamos sim de fé em fé e de glória em glória. Tem um cântico que eu gostaria de cantar, que se você conhece, você vai cantar comigo. Ele fala dessa fé testada, que diz o seguinte. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, coisa a dia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Que a nossa vida, que o nosso dia a dia seja assim, rompendo em fé a cada dia. A cada dia, a cada dia. Vamos lutar, vamos caminhar, vamos vencer. Nós vamos vencer. Nós devemos vencer o mal. Nós temos que vencer o mal. Nós somos o bem. Deus existe. Enviou o seu filho para morrer por mim e por você. Então é nessa confiança, nesse amor, nesse grande amor que nós devemos ter. Em Cristo Jesus. Só nele. A semana passada eu falei da confiança. Só em Deus que nós devemos ter a confiança. Como eu disse, a vacina é uma consequência que a gente pediu, que a gente orou, que a gente clamou que viesse algo para derrotar esse mal que foi tão grande no mundo inteiro e ainda está sendo. Hoje eu tenho de romper em fé, romper barreiras, romper coisas para que a gente possa vencer. Em nome de Jesus, firme ao rumo, ao alvo, que é Cristo crescendo de fé em fé e de glória em glória. Então vamos romper, vamos romper a fé a cada dia, porque cada dia a nossa fé é provada e nós devemos vencê-la a cada dia de nossas vidas. Amém? Que Deus esteja com você, que Deus esteja na sua vida, na sua família, na tua casa, com aparentes, amigos, vizinhos. Que Deus esteja com você durante o dia de hoje. Amém? Que vocês possam terminar este dia na graça, no amor, no conhecimento e na sabedoria do nosso Deus. Glória seja dada a Ele. Toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Bem, aos aniversariantes da semana, o meu abraço, o meu beijo, o meu carinho, o meu amor por todos vocês que vão aniversariar e que aniversariaram este fim de semana, coloca lá no grupo. Vamos parabenizar essas pessoas, tá certo? Isso é bom, é gostoso, é saudável, tá? Vamos às nossas dicas. Bem, aonde o sol estiver, nós devemos ir, né? Janela do quarto, da sala, no terraço, no quintal, uma caminhadinha, tá certo? Vamos levar sol. Isso é bom em vitamina D. Olha, o uso da máscara é essencial. Não saia sem a máscara. Pra onde você for, até na esquina, bote a sua máscara. É essencial, tá? Faça alguma coisa que você gosta, né? Leia um bom livro, leia a Bíblia, cante, cante, faça alongamento, faça uma palavra cruzada, jogue um dominó com o neto, com quem você está, pra que a sua mente fique bem, pra que você se sinta bem e a sua mente esteja sadia, tá certo? Porque a batalha continua, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores, tá? Faça aquele docinho, aquele biscoitinho, aquele bolinho, presenteie alguém, um neto, a neta, o genro, a nora, tá certo? Faça alguma coisa boa, que você se sinta bem, que você esteja bem, tá certo assim? E que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que a gente possa ter uma semana bastante abençoada em Cristo Jesus, tá certo? Vamos continuar colocando as coisas no grupo, tudo que a gente sabe, que a gente fica sabendo, vamos colocar, nós estamos no mês de fevereiro ainda com esses momentos online, tá? Toda segunda nós temos o nosso vídeo, mas na primeira segunda-feira de março, nós vamos estar iniciando presencial os nossos encontros do projeto Viver Melhor, tá certo? na igreja. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês se sintam à vontade, que vocês possam estar conosco, vamos seguir todos, né? Todas as recomendações pra que a gente se sinta bem, que a gente possa ter uma tarde bastante agradável e gostosa, tá? Eu quero encerrar esta tarde de hoje cantando pra vocês, né? Por tudo que tem feito, por tudo que vai fazer, pelas promessas, por tudo, por tudo, por tudo, enfim, que a gente pode ter, vamos cantar e agradecer a Deus, tá certo? Vamos, meninas, vamos cantar comigo, meninas e meninos. Não vou cantar sozinha, não. Vem cantar comigo, tá certo? Vocês estão cantando lindos. Então, vamos cantar, vamos terminar a nossa tarde. Por tudo que tem feito, por tudo que irás fazer, por suas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Amém. Glória a Deus, semana de paz, semana abençoada. Vamos orar, vamos fazer as nossas orações em casa, ter os nossos momentos a sós com Deus. Isso é bom, é saudável. Vamos fazer isso, vamos fazer tudo, né? Pra que a gente, a nossa mente possa estar bem, tá certo? Olha, beijo, fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, se Deus permitir. Beijo e reflita nisso que eu falei hoje, tá? Amo vocês, a saudade é imensa, mas em breve vamos estar juntos, todos juntos novamente. Ó, boa tarde, boa semana. Tchauzinho.